E aí, gente, você está vivendo algum embaraço na sua vida, algum emaranhado que você se meteu e você não tem a mínima ideia de como foi que entrou nisso e pior ainda, você não sabe nem como sair dele. Algumas coisas na nossa vida vão tomando proporções que a gente nem imagina e vai tomando caminhos que a gente não queria e de repente a gente se vê no emaranhado na nossa vida que a gente não sabe o que fazer nem a quem procurar. Eu também já tive meus embaraços na vida e um emaranhado que, meu Deus, como é que eu vou sair dele, né? Eu tenho uma dica para te dar. Tem alguém que pode, quer e vai te ajudar. Essa pessoa, ele sabe exatamente o que fazer para te fazer sair de qualquer emaranhado que você possa estar vivendo hoje e o que ele pode estar provocando com você, provocando na sua vida, no seu contexto, na sua família, na sua vida emocional. Essa pessoa é Deus e o melhor, ele vai fazer isso de graça. Confia nele, vale a pena. Meu nome é Luiz Lima, sou pastor da Lagoinha Nova Prata e a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.